No vídeo de hoje eu vou te falar três plantas para você estar ativando a energia do amor na sua casa. Seja muito bem-vindo ao canal Homo Fluir, aqui a gente conversa sobre energias que ajudam a sua vida a fluir com mais harmonia e prosperidade. E se você gosta desse tipo de assunto, esse tipo de conteúdo energético, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui no vídeo. Se o seu desejo é atrair um amor para a sua vida ou mais amor para a sua relação já existente, você pode estar usando a energia das plantas para fazer isso. Colocando essa energia no seu ambiente e mais especificamente na área de relacionamento do seu ambiente, para que você influencie diretamente a energia dessa área. Se você não sabe aonde que fica a área de relacionamento da sua casa, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como que você aplica o baguá do Feng Shui na planta baixa do seu ambiente para estar encontrando as nove principais áreas da vida nesse local, incluindo a área de relacionamento aí do seu ambiente. Então se você não faz ideia aonde que fica a área de relacionamento do seu ambiente, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para que você possa assistir, aprender como que encontra a área de relacionamento do seu ambiente, encontrar essa área e aí ativar essa área com essas plantas que eu vou estar te falando aqui. Então encontrada a área de relacionamento aí, a primeira planta que você pode trabalhar é a plantinha de amor perfeito, o nome já diz né, amor perfeito, então só pelo nome né, essa energia que essa planta traz, ela já ativa a energia de relacionamento lá da sua casa e que consequentemente essa energia ela é refletida para você. Lembrando que na área de relacionamento a gente sempre ativa, a gente sempre trabalha tudo em pares, né, então você vai colocar uma dupla de amor perfeito ou né, mais duplas, tipo quatro, seis plantinhas ali fazendo esse jogo sempre de casais, de parzinho né, de casais. Então nunca coloque um vaso com uma planta só ou um trio né, números ímpares, sempre números em pares iguais, então o amor perfeito ele é perfeito para você estar atraindo essa energia. Outra planta que eu acho fantástica para você estar atraindo harmonia e paz para a área de relacionamento da sua vida é o lírio da paz. O lírio da paz ele é uma planta excelente que ele se adapta em vários locais da casa, então ele não precisa de muita luz né, ele é uma planta que ele se adapta muito bem. E na área de relacionamento colocar uma dupla né, de lírio da paz, pode ser o lírio mini, pode ser o médio ou um lírio maior, caso você tenha né, espaço ali, colocar uma dupla de lírio, de lírio da paz aquele maior, também super interessante. O lírio da paz traz essa energia de amorosidade, de harmonia né, de trazer equilíbrio, de trazer paz para dentro do relacionamento, para dentro dessa área da sua vida. É uma energia super harmoniosa para você estar ativando essa área. O amor perfeito e o lírio da paz são as minhas favoritas para ativar essa área de relacionamento. E você também pode, caso você tenha né, você goste, trabalhar com orquídeas. Então colocar uma dupla de orquídea ali, pode ser a orquídea branca ou a orquídea rosa né, ou a orquídea mais roxinha, você pode estar trabalhando com essa dupla também de orquídeas para estar ativando a área de relacionamento do ambiente. E já que a gente está falando aqui de plantas né, eu quero trazer uma outra dica para você ativar mais ainda essa área, que são os vasos que você vai estar utilizando. A área de relacionamento do ambiente, a gente ativa essa energia com a presença do elemento terra. Então se você coloca ali uma planta né, que ela tá ali, que ela precisa da terra, então ela tem esse elemento terra já ali, você já está ativando essa área com o próprio elemento terra e ainda com a energia da planta em si. Mas você pode potencializar mais ainda, ativando essa energia nos vasinhos também. Então como um elemento terra no ambiente, a gente ativa ele né, através da terra como eu falei, através das cores e também através do formato né, do tipo de material também. Então quais são os melhores vasos que você pode estar utilizando para essa área de relacionamento? São vasos com formatos mais quadrados né, que eles sejam feitos de barro, de concreto, de cimento, de argila ou de gesso, que são materiais que são derivados da terra. Ou também eles tenham essa energia né, visual através das cores. Então um vaso lá que seja no tom de marrom ou num tom de bege, de amarelinho claro, tom de areia, aquele tom mais de camurça. E também a cor rosa, porque a cor rosa é a cor do guá da área de relacionamento né. Então a gente ativa muito essa área com a cor rosa. Então além de você estar ativando a energia dessa área com a energia das plantas e trazendo essa energia do elemento terra também né, com a própria terra ali, você ainda consegue unir, ativar mais ainda através dos vasos que você vai estar colocando essas plantas. Então são dicas que você pode unir elas de forma bem legal aí, para estar potencializando, ativando bem essa área de relacionamento do seu ambiente. Lembrando de sempre trabalhar com pares né, com pares iguais. Então se você vai trabalhar ali com uma orquídea por exemplo, ou com um liro da paz, eles têm que sempre ser parzinhos. Então não adianta você colocar um liro grande e um pequeno né, não vai, vai estar desproporcional né. Tem que ser um parzinho ali que mais ou menos se encaixe, se complete. Então essa é a minha dica de hoje. Se você quer aprender mais ainda sobre essa energia da área de relacionamento do seu ambiente, como trabalhar a energia da sua casa, para estar atraindo mais amor aí para a sua vida, para o seu relacionamento. Eu tenho um curso online que ele é voltado somente para esse tema, somente para essa energia, que é o Fluir Amor. Harmonize a energia da sua casa para o amor fluir na sua vida. Nesse curso você aprende a encontrar as áreas de relacionamento do seu ambiente no seu quarto, como fazer a leitura energética, como que você interpreta o que que essa área ali está comunicando sobre a sua vida. E como harmonizar essa energia, tanto nessas áreas de relacionamento, como também a energia da sua casa como um todo, através do Feng Shui e da lei da atração. Então eu vou deixar o link desse curso aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar e saber mais sobre ele. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações cada vez que eu postar um vídeo novo aqui. E me conta nos comentários quais plantinhas você vai estar utilizando para atrair mais amor para essa área de relacionamento no seu ambiente.